Fala Garela, beleza? Bom, a gente hoje vai fazer mais um voo aqui com o avião de carga multiusos. Já está pronto aqui, montado. Que vai ser a nossa pista aqui. Só que eu vou tacar ele, vai sair lançado da mão, ok? E aí pessoal, o aero montado aí. Vocês dão uma olhada aí como que está. O aero está voando demais, galera. Está muito bom. Super estável. Bom, então vamos ao voo. Vou jogar ele para vocês verem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.